Ritmozica dovinha Atenção, Criança Neck Vô, 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 vô Ritmozica dovinha Contato para show 071-9358-8247 Chegou, 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 chegou Tirei você DJ Baté, adoro meu pagodão Amo meu pagodão Bota pagodão pro tuné Meu pagode é massa DJ Baté, o DJ do momento Quebra! Que ritmo é esse, filhas? Ritmozica dovinha Ritmozica dovinha Quer sentimento, adrenalina, emoção Quer sentimento, adrenalina, emoção Dizem, Bota, Dizem Baté, Dizem Baté, Dizem Baté Dá pro ladrão, 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 vem que vem Mas é ladrão de sentimento, é um ladrão de caraça Mas é ladrão de sentimento, mas é ladrão de caraça Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão É pra dar só pro ladrão Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Eu já disse pra essa menina, inverter essa situação Ao invés de dar pro cara certo, ela diz que quer dar pro ladrão Inverter essa situação, ao invés de dar pro cara certo Ela diz que quer dar pro ladrão Mas é ladrão de sentimento, o ladrão de coração Mas é ladrão de sentimento, e é ladrão de coração Dá pro ladrão, dá pro ladrão E ela tá pra nós, que nós é ladrão Vai começar o adecedário, botar demais Preste atenção, eu vou falar as vogais Vai começar o adecedário, botar demais Preste atenção, eu vou falar as vogais Agacha aqui, é isso aí Inclina a bunda, olha pra mim Agacha aqui, é isso aí Inclina a bunda, olha pra mim DJ Badeia Eu quero é bum, 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 bum Eu quero é bum, 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 bum Coisa gostosa, eu quero é bum, 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 bum Eu quero é bum, 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 bum Alô mulheres, levanta a autoestima Quem for gostosa, joga o bumbum pra cima Alô mulheres, levanta a autoestima Quem for cachorra, joga o bumbum pra cima Agacha aqui, é isso aí Inclina a bunda, olha pra mim Agacha aqui, é isso aí Inclina a bunda, olha pra mim Bum, 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 eu quero é bum, 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 bum Eu quero é bum, 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 bum Ricardo, rei do xenó Minha mente pervertida, funciona como relógio Ao som do tic tac Quando pego minha carteira, a sua perninha abre Abre, 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 abre Tic tac, tic tac, tic tac Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Eu não quero ver ninguém parado Bota a mão no joelho, filha Bota a mão no joelho Coloca a mãozinha no joelho Mas ela fecha, fecha, fecha Mas ela abre, abre, abre Mas ela fecha, fecha, fecha Mas ela abre, abre Vá, 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 vá Tic-tac, 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 tic-tac Vem que vem! Minha mente pervertida, funciona como relógio, ao som do tic tac DJ Bateia Quando pego minha cadeira, a sua perninha abre, 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 abre tic tac, tic Abre, abre, ha 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 Tic tac, tic tac, tic tac, tic Abre, 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 abre tic tac, tic tac, tic Abre, 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 abre tic tac, tic tac, tic Bota aí! Bote a mão no joelho! Todas as fêmeas, coloque a mão no joelho! É pra colocar a mão no joelho, na preparação, quero ver todo mundo fazendo o ar Sobe as fêmeas! Mas se ela fecha, fecha, fecha Mas se ela abre, abre, abre Mas se ela fecha, fecha, fecha Mas se ela abre, abre O ar, o ar, o ar, o ar, o ar Tic tac, tic tac, tic tac, tic Abre, 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 abre tic tac, tic tac, tic Abre, 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 tô gostando, amor Abre, tic tac, tic tac, tic tac, tic Abre, 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 abre tic tac, tic tac, tic Abre, abre, abre Abre que é sucesso Alô, ZAP, soluções financeiras O patrão é forte É a mãe, o rei das fêmeas Chico, vem que vem Bota no chão, bota no chão Isso é caramba, ó parceiro Esse clima é gostoso É a cara do verão Ai, meninas descendo Biquinho de fiado e o copo na mão Esse clima é gostoso É a cara do verão Ai, meninas descendo Biquinho de fiado e o copo na mão Vai, filha Bota no chão Bota no chão Vai, 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 vai Só no trisinho Vai, no trisinho Vai, vai, no trisinho Vai, vai, no trisinho Bota no chão E a mãe É o swing do avião Esse clima é gostoso Esse clima é gostoso É a cara do verão Ai, meninas descendo Biquinho de fiado e o copo na mão Esse clima é gostoso É a cara do verão Ai, meninas descendo Biquinho de fiado e o copo na mão Bota no chão Bota no chão Bota no chão Bota no chão, bota no chão É pra ir só no trisinho firme aí Vai no trisinho, vai, vai no trisinho Bota no chão, bota no chão Bota no chão, 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 chão Bota no chão, bota no chão, bota no chão, 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 chão Tô gostando, cara Bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão, 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 chão Bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão Vou pedir pra tu tirar Tira do peitinho, bota na boquinha Tira da boquinha, bota na calcinha E pedir pra tu ralar Vou pedir pra tu tirar Tira do peitinho, bota na boquinha Tira da boquinha, bota na calcinha E pedir pra tu ralar Vem que vem! Essa novinha é barril Qual é do bagulho? Uma senta com muito orgulho 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 Devagarinho, devagarinho Senta devagarinho, devagarinho, devagarinho Senta devagarinho, 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 devagarinho Vamos lá, senta devagar Senta, 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 senta Senta devagarinho, devagarinho, devagarinho Senta devagarinho, devagarinho Vou pedir pra tu tirar, tirando o peitinho, bota na boquinha Tira na boquinha e bota na calcinha e pedir pra tu ralar Vou pedir pra tu tirar, tirando o peitinho, bota na boquinha Tira na boquinha e bota na calcinha e pedir pra tu ralar Vem que vem! Essa novinha é barril, pau é do bagulho Uma senta com muito orgulho, outra senta devagarinho Senta devagarinho, devagarinho, devagarinho Ela senta devagarinho Senta, 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 senta Senta devagarinho Senta devagarinho O swing da bandeira é o hit do verão Pra ficar bem gostosinho Elas vão descendo até o chão Até o chão Vai até o chão Elas vão descendo até o chão Até o chão Elas vão descendo até o chão Ritmozinha Que nunca brincou de marré, marré quando era criança Coisa gostosa demais Aquele tempo de infância E ela é uma delícia de marré, marré, marré Ela é uma delícia de marré, marré, marré Desce de marrete Desce,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita, Ela é uma delícia de marrer, marrer, marrer Ela é uma delícia de marrer, desce Ela é uma delícia de marrer, marrer, marrer Ela é uma delícia de marrer, desce Desce, 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 desce Pra descer, pra descer Ai como eu quero, ai como eu gosto Quando ela desce, como ela mexe, esse jeito me enlouquece Quando ela desce, quando ela mexe Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Ricardo, rei do Xenó Zap, Zap, eu tava no pagode A mina perguntou, quem é o Vito? Vito, sou eu Ela falou assim pra mim Mas tu é feio pra caralho, hein? Aí eu falei assim pra ela Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vê chama de feio Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vê chama de feio Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vê chama de feio Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vê chama de feio E é isso que tu quer É isso que tu quer É isso que tu quer E é isso que tu quer E é isso que tu quer, é isso que tu gosta, é isso que tu quer Viva, viva a putaria Viva, viva a putaria Sabe soluções financeiras Eu sou delas Sou delas Fica de quadro que eu boto no meio Fica de burro que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero complex 교 Fica de quadro que eu boto no meio Fica de pulso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de fé Fica de quarto que eu boto no meio Fica de pulso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de fé Fica de quarto que eu boto no meio Fica de pulso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de fé E é isso que tu quer? 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 Viva, viva, putaria Viva, viva, putaria Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bolso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chama de feio Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bolso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chama de feio Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bolso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chama de feio Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bolso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chama de feio Essa é a pedindo dela Machuca ela Essa é a pedindo dEla Essa é a pedindo dEla Machuca ela Ou Badeira do In프� Oh Badeira do Inres Badeira do Inres Eu tudo nela, tudo nela Eu tô na onda Sobe na xisque que eu vou te dar uma carona Eu tô na onda Eu tô na onda Eu padeira de teixe Padeira de teixe Padeira de teixe Padeira de teixe Eu tudo nela, tudo nela Tudo nela, tudo nela Eu tô na onda Sobe na xisque que eu vou te dar uma carona Eu tô na onda Padeira de teixe Padeira de teixe Badeira de Deise Tudo dela, tudo dela, tudo dela Tudo dela, tudo dela, tudo dela Quem tem luz própria, até no escuro brilhar Esse é o segredo, esse é o segredo das novinhas Quem tem luz própria, até no escuro brilhar Esse é o segredo, esse é o segredo das novinhas Senta, concentra Senta, concentra Senta, concentra DJ bateia Vá, 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 vá Esse é o segredo das novinhas Senta, concentra Senta, concentra Senta, concentra Senta, concentra Gostou de ser, tá? Tem que ostentar E mostrar que tem Só cordão de ouro E nota de cem Nossa firma é forte O melhor nós usa Só de R1 Monete, Raia Boza Santa Fé Camaro Forte Lamborghini Um brinde com o Chandon E várias minas de elite Chegou na balada É uma confusão É uma confusão O DJ solta o tamborzão Que chegou o patrão E elas vão no chão E elas vão no chão E elas vão no chão Tem que ostentar Tem que ostentar E mostrar que tem Só cordão de ouro E nota de cem Nossa firma é forte O melhor nós usa Só de R1 Monete, Raia Boza Santa Fé Camaro Forte Lamborghini Um brinde com o Chandon E várias minas de elite Chegou na balada É uma confusão O DJ solta o tamborzão Que chegou o patrão E elas vão no chão E elas vão no chão E elas vão no chão Pra conquistar o patrão E elas vão no chão E elas vão no chão E elas vão no chão Pra conquistar o patrão E elas vão no chão Pra conquistar o patrão Vai no chão E elas vão no chão E elas vão no chão Pra conquistar o patrão E elas vão no chão E elas vão no chão E elas vão no chão Pra conquistar o patrão E elas vão no chão E elas vão no chão E elas vão no chão pra conquistar o patrão E elas vão no chão E elas vão no chão E elas vão no chão pra conquistar o patrão E elas vão no chão E elas vão no chão E elas vão no chão pra conquistar o patrão